E logo em Salmos, o Salmo 1, nós lemos isto. Bem-aventurado é o varão, a quem Deus não imputa iniquidade ou pecado. E o homem bem-aventurado é um homem diferente. Davi falando, dizendo quão bem-aventurado ele era, que o homem bem-aventurado, ele era como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas no Salmo 1. E como ele dá o seu fruto na estação, o ímpio não seria assim, porém ele pereceria. E assim por diante, porém o homem bem-aventurado era o homem de Deus. Jesus encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele era. Ele disse, eu tenho poder para dar minha vida. Eu tenho poder para tomá-la novamente. Nenhuma incerteza com isso. Eu tenho! Aleluia! Eu agora tenho o poder para dá-la. Eu tenho o poder para tomá-la. Sim, senhor, ninguém me detém. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado. Independente do que aconteça, ou quantos digam sim ou não, ele sabe onde está firmado. Não há som incerto. Aleluia! Oh, que coisa! O homem que possui isto. A mulher que possui isto. Oh, que pessoa bem-aventurada é! Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados. A pessoa bem-aventurada. Coloque-o na mesa de operação e tome... Tente cortar a bênção dele que você nunca encontra. É um poder escondido. É algo escondido. Oh, porém ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que eu o tinha. Nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Sabe o lugar, a hora, o minuto. Quando a morte mudou para a vida. Quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela. Quando coisas arrogantes, orgulhosas passaram para cristãos humildes. Eles sabem quando a morte passou para a vida. Amém! Todo homem que eu tinha tinha algo diferente. O mundo sabia disto. Toda mulher que eu tinha tinha algo diferente. E o mundo sabia disto. O mundo pode vê-lo. Suas ações provam o que você é. Você pode dizer que eu tenho. Porém, suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é. O que faz um homem é quando Deus Através de nascimento, dá-lhe o poder escondido. E o abençoa através do Espírito Santo em sua vida. O que o faz o que ele é. O cristão não se vinga. O cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto. E esse poder escondido e a bênção do Espírito Santo se põe a funcionar por ele. Manifesta! Aleluia! Amém! Todo homem que eu tinha tinha algo diferente. O mundo sabia disto. Toda mulher que eu tinha tinha algo diferente. E o mundo sabia disto. O mundo pode vê-lo. Suas ações provam o que você é. Você pode dizer que eu tenho. Porém, suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é. O que faz um homem é quando Deus Através de nascimento Dá-lhe o poder escondido. E o abençoa através do Espírito Santo em sua vida. O que o faz o que ele é. O cristão não se vinga. O cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto. E esse poder escondido e a bênção do Espírito Santo se põe a funcionar por ele. Manifesta! Aleluia! É cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus Quando a hora chega Toma a decisão e fica do lado de Deus sem nenhuma incerteza. No meio da angústia você terá companheirismo. Nenhuma incerteza Bem-aventurado é o homem disse Davi Nenhuma incerteza para ele Aquele homem sabe do que está falando Eu não me importo o que o mundo diga O que você diga sobre ele Tente deixá-lo com raiva Ele não ficará com raiva Não me importa quanto você fale dele Ele não ligará para isso Ele seguirá adiante Porque ele tem uma bênção aqui dentro Ele orará por você Isso é correto Você pode fazer qualquer coisa Ele nunca ligará para isso Não caluniará seus próximos E não irá por aí a provocar distúrbio Ele será um pacificador Ele fará tudo o que ele puder Pois ele é um filho de Deus Bem-aventurado é esse homem Música 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 Amém.